Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de maio do ano de 2021. Vamos ao nosso calendário? Terça-feira 11 do mês de maio do ano de 2021. Como está o tempo hoje? Será que está com sol? Será que está nublado? Ou será que está chuvoso? Aqui você tem uma excelente aula!